Que a Libertadores é um torneio extremamente difícil, a gente tá cansado de saber, né? Ainda que sejamos um dos brasileiros com o maior número de conquistas, a gente sabe muito bem as dificuldades de uma Libertadores, né? Mas se eu te falar que a gente pode complicar ainda mais essa Libertadores. Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, e esse é o assunto do dia de hoje. Já sabe, já larga teu like aí que não custa nada, eu sei que tu vai gostar do vídeo, mesmo de largada. Te inscreve se tu não é inscrito, me segue nas redes sociais, arroba Edu Andriotti, dá essa força aí pra rapaziada. Gurizada, a história é a seguinte, a gente disputa a Copa do Brasil e essa Copa do Brasil, essa final contra o Palmeiras, que tá cada vez mais próxima, não vale somente, somente, né? Somente, entre aspas, a FU, porque é um baita do título a Copa do Brasil. Mas essa Copa do Brasil também vai decidir o nosso caminho na Libertadores do ano que vem. O Grêmio que no Brasileirão acabou decepcionando, vai conseguir no máximo uma vaga pra pré-Libertadores. Então depende dessa final da Copa do Brasil pra ir ou não direto para a fase de grupos. O negócio é o seguinte, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o Grêmio vai para a fase de grupos e além de ir pra fase de grupos, vai de cabeça de chave. Por quê? Porque o Grêmio tá em terceiro lugar no ranking da Comebol, é o melhor brasileiro, ou seja, já garante ser cabeça de chave do grupo, o que garante um grupo mais tranquilo. A chance de tu ter um grupo da morte é de um risco bem menor. Lembrando que até agora garantidos como cabeças de chave, a gente tem o Palmeiras e o Flamengo. Agora, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, não vencer o Palmeiras na final, além de perder esse baita título, dá uma complicada no nosso calendário pra temporada de 2021, também vai complicar e muito o nosso caminho na Copa do Brasil. Vamos lá, se o Grêmio for o Brasil 7, ou seja, tem o Brasil 7 e o Brasil 8 lá no sorteio da Pré-Libertadores, os brasileiros entram na fase 2 da Pré-Libertadores, tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3, ou seja, os dois brasileiros jogarão duas fases antes da fase de grupos, ou seja, não é pouca coisa. Na fase 7, aliás, a fase 7 não, na fase 2, se o Grêmio for o Brasil 7, vamos pegar o desconhecido Ayacucho. Ayacucho, Ayacucho, não sei, um time lá do Peru que sinceramente eu não faço a menor ideia de como joga e das dificuldades. Eu nunca conheci esse time, olha que o Libertadores faz muito tempo e eu nunca ouvi falar desse time do Peru. Provavelmente não seja muito difícil, mas é uma viagem para o Peru, é uma viagem, vai ser um jogo que vai apertar o calendário, então o Grêmio vai até o Peru para jogar a segunda fase da Libertadores e passando começam os problemas. Porque se tu passa desse time, na fase 3 aí tu já pega umas pedreirinhas, umas coisas que dá para se incomodar. O confronto que vai sair, o adversário do Grêmio dará de União Espanhola do Chile, já é um timezinho mais conhecido, já dá uma incomodada, contra a sensação do momento, o Independiente Del Valle do Equador. Ou seja, o Grêmio já vai pegar algo para se incomodar, para depois ir para a fase de grupos. Isso o Grêmio sendo o Brasil 7, então o Brasil 7 pega o Ayacucho do Peru e passando pelo Ayacucho do Peru pega ou a União Espanhola do Chile ou o Independiente Del Valle, então é uma pedreirinha. Agora, se o Grêmio for o Brasil 8, complica mais ainda essa situação, porque daí de largada o Grêmio vai pegar o Deportivo Lara, time da Venezuela, é obrigação passar a Venezuela com a tradição do futebol, sabe como é que é, mas já é um joguinho a mais também, uma viagem longa, toda aquela coisa, né, Deportivo Lara, já está mais acostumado a jogar Libertadores, não é um completo desconhecido como time peruano, já vai dar uma certa dificuldade. Passando, aí vem Pedreira, meu amigo. Se passar do Deportivo Lara, pega o vencedor de Universidade do Chile e San Lorenzo da Argentina. É, meus amigos, o Grêmio pegando a vaga 8 vai pegar logo na terceira fase. A Laú, que ainda que esteja mal, que não vive os seus melhores momentos, é a Laú, é um time que já tem uma camisa, é um time que ainda que não tenha sido campeão da Libertadores, é um time de tradição no torneio, é acostumado a jogar, está certo que não vive o grande momento, mas é a Laú ou então o San Lorenzo, né, cara? Aí complica a coisa, porque pegar um time argentino, um time que já foi campeão recentemente, né, a cara da Libertadores, um time que já complicou as coisas para nós, vai ser bem difícil. Então, vai complicar bastante. Agora, o Grêmio tanto sendo 7 ou sendo 8, os problemas amparam por aí. Por quê? Porque o Grêmio vindo da pré-Libertadores não tem como ser cabeça de chave de grupo. Ou seja, vai pegar um time grande lá na fase de grupos. E esse time grande pode ser Flamengo ou Palmeiras. Por quê? Porque o enfrentamento entre times do mesmo país só vale na hora do sorteio, se tu tiver direto na fase de grupos. Essa regra, ela não vale para quem vem da pré-Libertadores. Ou seja, o Grêmio pode passar pelo San Lorenzo e cair no grupo do Flamengo ou cair no grupo do Palmeiras. Daí tu imagina, tá lá no grupo Grêmio-Palmeiras, daí vem mais um time aí, sei lá, eu, um time do Uruguai, sei lá, um time do Chile, já dá um grupo da morte. Ou seja, vai dar uma bela de uma complicada. O caminho do Grêmio pode ser bem complicado até chegar na fase de grupos e depois na fase de grupos também. Ou seja, meus amigos, esse título da Copa do Brasil vale muito. Vale pela premiação, vale por mais uma taça extremamente importante e vale para facilitar o caminho na Libertadores de 2021, que é a nossa obsessão. O Grêmio é um clube que nasceu para jogar a Libertadores da América. E é isso que a gente espera no ano que vem. Já estamos praticamente garantidos pelo Brasileirão na pré-Libertadores, mas aí teremos todas essas dificuldades que eu acabei de citar. Ou a gente vai direto na fase de grupos, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo cabeça de chave de grupo e tendo uma Libertadores a princípio mais tranquila do que se perdemos o título da Copa do Brasil. Por isso, foco e fé, meus amigos, vamos com tudo para dentro do Palmeiras e que a gente saia campeão mais uma vez. Eu sou Eduardo Andriotti, esse aqui é o assunto do dia de hoje e amanhã eu estou de volta. Um forte abraço e é o Grêmio!